Olá pessoal, tudo tranquilo? Estamos com uma ótima fazenda para arrendamento em Goiás, propriedade no segmento de pecuária, fazenda na região do Vale do Araguaia Goiano, e próximo às cidades polo da região, uma ótima oportunidade. Fique atento com o valor do arrendamento, esse valor é só aqui pelo canal Tec 2 Agro, uma fazenda de grande porte para gado e lavoura, planta 750 alqueres. Aqui é possível trabalhar com soja, milho, gado de cria, recria e engorda. Fique até o final do vídeo e confira a descrição e o valor do arrendamento. Caso queira vender sua fazenda, sítio ou chácara ou divulgar sua marca ou produto rural em nosso canal, entre em contato conosco pelo WhatsApp que está fixado na tela do vídeo. Para você lavorista ou pecuarista que quer uma fazenda em Goiás para arrendamento, essa é a fazenda. Essa fazenda é muito boa de terra, logística e água, localizada entre São Miguel do Araguaia e Nova Crixás, boa de água, e está bem localizada. É uma fazenda própria para pecuar e no momento convertendo para lavoura. Fazenda com uma boa parte para soja. E no momento trabalhando com gado, marque uma visita e venha conferir. Estamos com uma parceria com a Solid Benefícios, proteção veicular para sua caminhonete, carro e caminhão. Faça uma cotação sem compromisso. E tenha um desconto especial para inscrito no canal Tec 2 Agro. Para maiores informações nos chame pelo WhatsApp. Outras informações na descrição do vídeo. Pessoal, como o nosso canal é novo, e para que possamos trazer novos vídeos, e para que o nosso canal possa crescer, pedimos sua colaboração. Inscreva-se, deixe seu like, não esqueça de marcar o sininho pretinho das notificações, para que o YouTube avise quando postar fazendas novas. Em troca da sua inscrição, tento postar vídeos novos diariamente para você. Desde já, agradeço sua visita em nosso canal, e que Deus abençoe você e sua família. Fazenda de 962 Alqueires, no município de Mundo Novo, Goiás. Vamos para a descrição da fazenda. Vem e confira comigo essa oportunidade para plantar e criar gado. Benfeitorias da propriedade. Casa Sede Ampla, Energia Trifásica, Casas para Funcionários, Barracão para Máquinas e Implementos, Curral Completo Contendo Brete, Balança, Galpão, Remanga e Capacidade para 2.000 Animais, Retiro com Casa e Curral, Corredores, Dezenas de Pastos, 13 Represas e Secas em Aramirizo, Localização e Logística, 50 quilômetros do Amazém Primeira Opção, 115 quilômetros do Amazém Segunda Opção, 48 quilômetros do Frigorífico, 256 quilômetros do Calcário, 340 quilômetros de Jussara, 430 quilômetros de Goiânia, 500 quilômetros de Brasília, 560 quilômetros de Rio Verde, Pessoal, estou com uma ótima fazenda em Feira Nova do Maranhão, confira no Cades no canto superior direito, seta vermelha, vai lá e dar uma olhadinha que show de fazenda. Área Total, 962 alqueres goiano, 4.655 hectares, Área Máxima para Lavouras, 750 alqueres, 3.630 hectares, Área Atual em Pastagens, 830 alqueres, 4.020 hectares, Área Para Pecuária, 90 alqueres, 435 hectares, Área Nativa PP e Reserva Legal, 120 alqueres, 580 hectares, Altitude, 247 metros em média, Topografia, Plana, Tipo de solo, Amarelo e vermelho, percentual de argila acima de 26%, Recursos Hídricos, Dezenas de nascentes, 13 represas, 2 córregos, Vertentes, 1 lago e 1 rio, Índice de chuvas, 1.500 milímetros, Clima, 27 graus Celsius, Prazo do arrendamento, Mínimo 10 anos, Máximo 15 anos, Forma de pagamento, 1º e 2º ano, A combinar, Sem carência, Do 3º ao 10º ano, 60 mil sacas por ano ocorrido, Esse valor pode ser alterado sem aviso prévio, Confira na descrição ou me chame no WhatsApp, Para o valor atualizado fora desse período, Comissão dos corretores, 2 sacas de soja por hectare, Diário agricultável, Paga pelo arrendatário, Após assinatura do contrato com o arrendador, Documentação, Escritura, Geo e Car, Dívidas, Isenta, Observações, O arrendamento é a área total da fazenda, Sendo para lavouras e pecuário, O proprietário faz carta de anuência, A propriedade conta com uma logística fantástica por estar às margens do asfalto, Farta em água, A possibilidade de irrigação, É plana, Já contando inclusive com energia trifásica e carga disponível para alimentar alguns pivô, Pessoal, Venho agradecer mais uma vez o interesse de vocês pelo conteúdo do canal, O canal tem crescido bastante graças a ajuda de vocês, Espero que tenham gostado do vídeo, Deixe seu like para fortalecer o canal, E comente, Se possível compartilhe com um colega, Com a sua colaboração faça esforço para postar vídeos diariamente, Desde já, Agradeço e que Deus abençoe você e sua família, Estamos com uma parceria com a Solid Benefícios, Proteção Veicular para a sua caminhonete, Carro e caminhão, Faça uma cotação sem compromisso, E tenha um desconto especial para o inscrito no canal Tec 2 Agro, Legenda Adriana Zanotto